E é com muita alegria que a gente se reúne nesse espaço, como eu dizia, para celebrarmos a festa do amor. De hoje em diante não existe mais o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. E hoje em diante é o que nós queremos, quando queremos e como queremos. Um só coração, um só desejo, um só norte, um só objetivo. A igreja se alegra com a união de vocês. Meu amor, olhando para tudo isso, eu me pergunto se é verdade. E não estou falando dessa cerimônia linda, estou falando de você. Nunca imaginei encontrar alguém que me completa com você. Deus não poderia ter sido mais generoso comigo. Obrigada, meu amor, por fazer dos meus sonhos os seus. Obrigada, meu amor, por fazer da minha família a sua. Você foi um presente maravilhoso de Deus para mim, o melhor que eu já ganhei até hoje. Você me aproxima de Deus, então eu não preciso de mais nada além disso, pois sei que nossa família estará segura nas suas mãos. Eu te amo e vou te amar para o resto da minha vida. Obrigada por tudo que você é. Eu prometo cuidar de você, da nossa família e prometo também fazer o seu café às 5 da manhã antes de você ir trabalhar. Eu te amo mais do que ontem e menos que amanhã. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Quem disse que homem não chora, né? Chora mãe com a mulher, gente E é chorar um e chora o resto É isso mesmo, hoje é dia da gente chorar De alegria Porque nós estamos Celebrando a festa do amor I know I felt like this before It reminds me What I've been missing Every memory evermore It reminds me What I've been missing Oh, you were what I've been missing I know it all When I saw you for the first time When I saw you for the first time What I saw, I know it all